e aí e aí o pai eu vou tomar uma cerveja hoje não ó tá frio tá frio não pera aí ó eu não tomei ontem eu vou reservar eu não tomar hoje amanhã eu não tô toma uma água é melhor não não ó presta atenção ó depois não cabe a cerveja não pera aí ó deixa eu falar para você e vou tomar nessa caneca hein vai tomar nessa caneca é rapaz toma jeito seu neto toma jeito tomar nessa caneca deixa eu desligar isso aqui gasta uma energia medonha é quase meio dia vamos almoçar é quase meio dia vamos almoçar comigo vamos com você aqui é então tá bom eu vou esquentar a comida nós almoçamos tá bom